Já pegou ali todo mundo que chegava no pânico Que não tinha aquele tipo de humor Porque eu acho que aquilo vem do tutinha Aquelas brincadeiras Aí o Emílio pegou, eu peguei, o Rodrigo pegou Você vai se adaptando, quem não se adapta não fica Tinha aquele lance do tapa, né? Aquela câmera que vinha e... Maravilhosa aquilo Pô, Pedala Robinho, você deixa eu lembrar quantas coisas criaram Pegava um público de molecada, a molecada amava isso Pedala Robinho virou todo mundo fazendo Pedala Robinho Era muito bom Que era o Carlinhos, né? O mendigo O Vinícius, né? E tinha o Teves, né? O Robinho Era muito legal Se você for puxar, tem muito quadro Vocês criaram muito bordão, criaram muita coisa que foi repetida A dança do Siri Pegou, que o Silvio fez Total Sandálias da Humildade A Sabrina no balão Langerie em Perigo Tinha muita coisa, eu não vou lembrar agora aqui, gente Festa Festa da Ivete Xanga Durante a prova do cante e a canção Silvio Santos É muito generoso Dando vantagem às mulheres Misturando o tempo inteiro Ver o que é que dá Não, 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 valeu Não valeu Você, você, você atrapalhou a bolsa Você atrapalhou a bolsa Não, nem minha não, você atrapalhou a bolsa Outra chance, pode cantar Festa no getro Pode vir, pode chegar Misturando o tempo inteiro Vamos ver o tempo Não, 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 não resolveu a bolsa Agora, pode começar. Ai, maestro. Hoje tem festa no quê? Esqueci a música. Não vale, não vale, não vale, não vale. Não, não. O maestro falou que você está atrapalhado, está nervosa. Dá uma voltinha. Então, agora o maestro falou para você cantar parabéns para você. Ai, maestro. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora, não tem mais jeito. Chega a vez dos homens tentarem reverter o placar. Segura o bigafone. Quer uma voltinha? Não. Não, pera, ó. Eu sei. A música. A minha vida. Depois do êxito na prova, Vesgo tem um ataque histérico e quase acerta as bolas pretas do homem do baú. Cuidado, cuidado. Na dança do cirí, Silvio. Mãos. Como é que é? Dança do cirí, vai, Silvio. Como é que é? Põe a mão assim, como é que é? Silvio, vem cá, Silvio, vem cá, Silvio, vem cá. Como é que é? Vai. É assim, ó. Põe o pé do lado. Do lado. Abaixa. Abaixa. E põe a mão assim, que nem a garrinha do cirí. Todo mundo vai. Vai. Agarrinha, por favor, a música agora, maestro. Para um lado e para o outro, Silvio, vai. Para um lado e para o outro, Silvio, vai. Vai, Silvio. Vai para um lado e para o outro. Parece que a dança do cirí estreitou os laços entre Silvio Santos e a equipe masculina do pânico. Vai para o inferno. Aí, muito bem. Ponto para o gol. Oi, Silvio. Foi dessa parradura, qual é o placar, Lová?